Da 4ª Gincana, ex-curatinho do Colégio Normal São Pedro Foi em Ipe Foi em Ipe Só na igreja aqui, pessoal Antes disso Aqui a senhora Regina Ela vai avisar o seguinte Que ela mesma própria vai anunciar os vencedores E ter isso no lugar A equipe Omeida No segundo lugar, a equipe Sorem na linha Os 3.240 pontos Valeu todos os equipes, pessoal Valeu pela garra Valeu pela determinação Valeu pela força e vontade E ano que vem Eu tenho certeza que nós Vamos estar juntos Amareu Chora, tira Chora 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 Gostaria de me chamar A equipe O representante da equipe Para receber O trofé A gente vai falar aqui Gostaria de chamar os representantes Das equipes Para receber o troféu aqui no palco O representante da equipe O representante da equipe Incrível Osso, osso, osso Osso, osso De milhada é mais gostoso Osso, osso, osso De milhada é mais gostoso receive Para receber o troféu aqui no trecho Percebendo a venha ação em terceiro lugar, a equipe Avalanus. Parabéns pela gravação, parabéns pela informação, e segundo control, a equipe Sauron e Minas. Atenção, professor Alex, apareceu aqui no alto. Para receber o troféu, tem clipe, o Cláudio, o Cláudio. Pega, pega, vai fugir. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, pela garra, pela determinação, e até o ano que vem, que o nosso querido, com Deus nos permitiu. Agradeço a vocês todos os competidores. Tchau, gente, boa noite, vamos ver. É campeão, é campeão. Valeu.